As configurações da realidade podem ser alteradas em qualquer momento mais, ok? Se você começar a passar mal, faça o intervalo, eu não vou jogar isso aqui. Parou! Parou! Pra mim deu. Não vem porque é cagão! Se você começar a passar mal, faça o intervalo. Se o movimento da câmera estiver incomodando o texto, já ativar o balanço. Véio, eu não vou jogar isso aqui, mas nem fodei, fodendo! Fácil e normal, hein? Vou começar no fácil pra gente testar como é que é o jogo, né? Rapaz, você é minha namorada? Gostosa, hein? Rapaz, o que é isso? Eu já tô com medo antes de começar essa merda. Vai tomar na lomba, rapaz. Mas o que é isso? É cagão, sem exceção. Pá! Olha que bonito isso, gente. Parece de verdade. Pegadinha. Você pegou o Plínio no pulo. Eu não quero jogar isso aqui, não, gente. Pelo amor de Deus. Bom, é isso, né, pessoal? Então foi essa aí, foi a live de Resident Evil. Muito obrigado a todos que já assistiram. É mentira! Encontre-me. Ok. Vai querer ir a Kut! Alô! Vai querer a Kut! Não tem ninguém! É, não tem ninguém em casa, vou voltar pro carro, vamos embora, né? Parece que não tem ninguém. Tem o que é? Aqui mesmo? Tenho certeza que eu tenho que entrar aí, gente? Merda! Aí, gente, tá fechado. Eu posso ir embora, entendeu? Acabou. Pessoal, tá fechado, gente. Não é pra eu vir aqui, entendeu? Não é pra eu entrar. Isso aqui vai dar merda. Filha da puta, exame de fazer doação, desgraça. Rapaz, tem uma van aqui? Seven Reader, episódio 17, propósito de projeto. Entrar uma casa assombrada do Luisiano. Junto-se a nós. Ah, então essa aqui é a casa assombrada. Aceite o presente dela. Isso aqui vai dar merda, gente. Eu tô até vendo já. Eu tô pisando na lan... Meu Deus do céu, que porra é aquela ali? Eu não vou lá, não. Gente, passou um cara andando aqui, gente. Eu vi ele. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não sei, deixa eu dizer. Tem uns bichos mortos aqui, gente. Uns boi mortos. Ah lá! Ah! 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 Filha da puta! Olha isso, velho. Tem um monte de coisa morta aqui. Minha nossa senhora. Isso aí é uma bolsa. Meu Deus, é a carteira de motorista. É a carteira de motorista da moça. Tem mais nada aí? Sacode. Vai lá, vai lá, Maria. Roda o vião. Força! Gente, acho que ela tá presa aqui, gente. Posso sentar aqui e esperar? Foi sem querer. Eu não quis fazer isso. Cagão. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que entrar aqui mesmo? Puta que me pariu. Puta que me pariu. Eu não quero. Eu não quero ficar aqui não, irmão. Tô preso. Eu tô preso. Tô preso aqui, gente. Meu Deus. Minha nossa senhora. Eu vou não dar baixada. Eu vou não dar baixada que eu tô com medo. Véio, tô quebrado aqui, véio. Fotos de uma moça. Gente, tem barata aqui. É voadora. É pior do que zumbi. Essa porra aqui é barata voadora, irmão. Sai! Sai de mim, filha da puta. Nojo. Mais de 20 desaparecidos em dois anos. Credo, véio. Que porra é essa, irmão? A geladeira do Gordoques? Meu Deus do céu. Que nojo. Eu não sei que abrir essa gaveta. Tem que usar algum item. Vou fazer o rosto tartaruga aqui, ó. Aqui é o rosto tartaruga. Lá, vai baixada. Rosto tartaruga, rosto tartaruga. Não tem bosta nenhuma. Os tartaruga. Nossa senhora, gente. Eu não quero jogar isso aqui não, irmão. Olha os peitinhos. Eu sou tarado no sexo. Falta um fusível aqui, ó. Nope. É, tá bom. Não tenho videocassete. Não tenho a fita. Essa porra fica fazendo barulho. Pelo amor de Deus, para. Irmão, não quero ficar aqui não, gente. Posso parar de jogar já? Não. Fechado essa merda. Vou ter que subir, meu Deus. Até a machada ser arrumada faz barulho, gente. Meu Deus. Tá tudo bem, pessoal. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tem que pegar a tampa. Faço a tampa do seu cu, viado. Trollhei! Tá, já visualizei. Porra, tem o videocassete lá, se eu botar a fita. Ah! Filha da puta! Oh, faz isso não, desgraça. Senhor Jesus, no poder do teu nome poderosíssimo, põe o fim agora a todas as formas de medo em minha árvore genealógica. Tomo autoridade sobre o... Oh, para com isso aí. Você tá maluco, velho? Que porra de doce foi essa? Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, proteja-me do reze de nível 7. Porra! Silvão, eu juro que viu o vulto da Hebe ali, socorre. Isso não se faz, seus malditos. Porra! Tá, tem uma fita aqui, vamos assistir o vídeo. Filha da puta, que susto, velho! Eu tô controlando o boneco dentro do filme e da gravação, olha só que beleza, hein? Eita porra! Meu Deus do céu, gente. Pesou na merda? Fantasmas vistos no pantalão. Peraí, é outro jornal, irmão. Isso aqui é outro jornal, truta. André? Cadê o André? André? André é? Gente, o André sumiu, gente. Porra! Ah! Filha da puta! Exorcizamos-te, hominis imundos espíritos, hominis... Para com essa merda, gente. O que o que é isso? Você ouviu isso? Véi, você não tá fazendo essa porra dessa doação nessa hora, né? André? O André sumiu, rapaz. Tem a passagem secreta aqui, gente. Ele é mais cagão ainda. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, pessoal? Por favor. Vai você primeiro. Ah, nem fodendo. Nem fodendo. Seu cu, pode... Não vou. Mas nem fodendo que eu entro aí. Você tá maluco, mas eu não ia atrair. Mas nem a pau eu vou atrair. Vai! Irmão, você vai fazendo a frente mesmo, né? O desgraça. O André sumiu, gente. Para! Filha da puta! O que é isso, gente? O André tá aqui, gente. Tem sangue aqui, pessoal. André. Ah! Ah, vai tomar no fio, véi. Não, mas nem fodendo, nem fodendo. Eu não quero mais jogar isso aqui não, pela porra de Deus. Vai! Para! Porra! 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 Ah, ah.